Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo que é assim, cara, tem tanta gente me pedindo isso, mas tanta gente que eu já tô perdida Eu já não tô conseguindo mais anotar e foi mal quem eu não mandara aqui, entendeu? Nesse vídeo, porque eu tô muito perdida, muito perdida, sem zoas, sem zoas E que é o vídeo de beijos, tá? Mandando beijos pras pessoas que me pediram Porém, eu acho que eu não anotei todo mundo, eu tô aqui com bastante, ó, todos esses, entendeu? Que eu vou mandar tudo agora E eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou falar o nome de todo mundo que eu anotei aqui E aí no final eu falo beijos e essas coisas Porque se eu falar cada um aqui falando beijos, 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 é uma coisa chata pra caramba, entendeu? É ficar tão repetitivo, então eu vou preferir fazer Olha, gente, vamos lá Nossa, aqui você é bem desfumada nessa vida, né? E mil desculpas quem eu não mandar aqui Porque provavelmente eu fiquei meio perdida e não consegui anotar teu nome, tá? Então mil desculpas Então vamos lá Carol Abreu É, eu vou fazer isso mesmo, porque eu acho meio, meio Carol Abreu, e tatu, 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 tatu E aí a pessoa vai xingar eu Entendeu por não ter mandado beijos Então vamos lá Um beijo, Carol Abreu, um beijo pra Rita do canal Nunes, beijãozinhos, lindas, beijão, é só uma só, beijos, Sofia Lima, minha chará, um beijo, chará, a Luana Alanis, um beijo, Luana, Carol Oliveira, um A, Bia Editor, um A, é, Rafaela Rabi, beijos, Rafaela, Rebeca Macedo, um beijo, Rebeca, pro canal Irmandade, um beijo, a Mila e Davi, beijos, Mila e Davi, a Grazi Tube, beijos, Grazi, Grazi Massa Féria, nossa, porque que veio isso na minha cabeça? Nossa, cachorro, saco, sim, deve cachorro mesmo É, a Laura Leniovski, não sei se é assim, beijos, Laura, seu nome não é fácil A Marcelizumi, a Marcelizumi, a Marcelizumi, ai, BR, beijos isso aí Beijos, Duda Mesquita, pra Fabriele Matos, beijos, pra Darane Araves Gente, será que eu tô escrevendo tudo errado ou não, não sei se é muito difícil Enfim, beijos Lucas Marinhos Beijos, Lucas Pra Vicky Rocha, beijos, Vicky Pra Ana Clara Martins, beijos, Ana Clara Um beijo também pra Coisas de Beatriz Beijos, Coisas de Beatriz Pra Carla Gabriela Carvalho Um beijão, Carla Pra Maria Luisa Elias Beijo, Maria Luisa Pro Mundo de Samara Beijos, Mundo de Samara Pra Vitória Arneu Beijos, Vi Pra Evelyn Souza Beijos, Evelyn Pra Rebeca Anacleto Enfim, beijos, Rebeca Pra Rayane Silva Um beijo, Rayane Pra Maria Eduarda Beijos, Maria Eduarda Deve ter 500 Maria Eduarda nesse mundo Mas 500, é pouco, né Deve ter milhares Mais um beijo Maria Eduarda que pediu Pra Bruna Miranda Beijão, Bruna Pra Erta Marques Ou Erta Marques Enfim, isso aí Beijos Pra João Tunes Beijos, João Tunes E pra Kathleen Monique Beijos, Kathleen Monique Cara, eu tenho muito a agradecer a vocês Esse beijo não é só de coração Mas também é como Um beijo de amiga, cara Tipo, um beijo de família Vocês todos fazem parte da minha família agora Este canal é uma família pra mim É minha segunda família Cara, eu tenho muito a agradecer a vocês de verdade Eu sou fã de vocês, entendeu Sem vocês nada disso seria possível Então, um beijão pra todo mundo Pra quem me pediram Pra quem não pediu mesmo Um beijo pra vocês Inimigos E é isso aí Tchau Curtam o vídeo Mua Mua Mua